E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês devem configurar o seu MSI After Banner com todas as configurações dentro do programa e como vocês podem estar customizando também pra monitorar o seu hardware dentro de jogo. Pra galera que ainda não conhece o MSI After Banner, basicamente ele é um software utilitário desenvolvido pelo MSI e é usado principalmente pra monitorar, mas também pra ajustar configurações do seu hardware. Muita gente não sabe, mas o MSI After Banner junto com o Riva Tanner podem ser utilizados pra muito mais além de simplesmente mostrar as informações da tua tela, como overclock, undervolt, controle de ventoinhas, captura de tela, benchmark e diversas outras coisas que dá pra gente estar configurando. E tudo isso eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes do vídeo começar, eu gostaria de apresentar pra vocês o trabalho do Davi, da Maximus Design, pessoal. O Davi é um talentoso designer gráfico que pode te ajudar a realizar qualquer proposta que você tem no seu canal. Inclusive a thumbnail do vídeo de hoje foi o Davi quem fez. Aqui no perfil do Instagram dele, você tem um link que te leva diretamente para a página que tem um portfólio com todos os trabalhos dele. Além disso, também tem um botão pra você realizar orçamentos diretamente com ele via WhatsApp. Então se você também precisa de um designer gráfico pra transformar a sua ideia em realidade, não deixe de conferir o trabalho do Davi. Eu vou deixar o arroba do Instagram dele aqui na descrição. Então tá pessoal, pra baixar o MS Afterbanner é bem simples, tá? Eu já deixei esse link aí na descrição pra vocês. Eu não vou baixar, obviamente, que eu já tenho no computador, mas tu clica em download, vai dando próximo, 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 enfim. Uma hora ele vai te pedir pra baixar o Riva Tanner. Ele vai ter uma caixinha marcada e tu não desmarca aquela caixinha, tá? Esse programa é essencial pra ele mostrar as informações na tua tela. Talvez ele apareça com o nome de RTSS, se eu não me engano. Então não desmarca essa caixinha, baixa tudo e bora continuar. Depois de iniciar o teu programa, ele vai aparecer aqui embaixo na caixinha minimizado, tá? O que a gente tem aqui na interface inicial do MS Afterbanner, pessoal? Basicamente a gente tem todas as informações da nossa placa com relação a sensores que o programa consegue captar. Tem todos os perfis, tem questão de power limit, temp limit, core clock. É aqui que a gente faz o overclock da placa. Com relação ao overclock, pessoal, eu não consigo recomendar e jamais vou recomendar algum tipo de overclock pra qualquer placa. O overclock, ele tem que ser um ajuste fino, feito por mim, pessoalmente, ou por ti mesmo depois de eu ter te explicado como funciona. Pra isso, tu pode entrar em contato comigo que eu te ensino no privado como é que funciona essa parte de overclock. Mas basicamente aqui seria a barrinha de core clock principal, né? A barrinha de memory clock, power limit. É aqui que tu mexe pra fazer todas as configurações de overclock. O undervolt, caso vocês queiram saber como funciona, basta a gente vir aqui na opção de curve editor. E é aqui que tu mexe os pontinhos de tensão que a tua placa vai receber, os milivolts. Então ela é diretamente relacionada com a frequência que a tua placa consegue emitir. A minha placa em boost, ela consegue emitir uns 1.975 de clock, se eu não me engano, que é mais ou menos onde tá aqui, ó, 2.000. Então pra isso, ela vai usar essa tensão aqui, que é 1.75, 1.100, um pouquinho mais talvez aqui, ó, mais ou menos 1.125. É isso aqui que ela usa pra bater o clock. Então essa curva é a curva default da placa e é por aqui que tu pode fazer undervolt. Caso tu queira, por conta própria, testar algum tipo de overclock e depois que já tem tudo configurado em relação ao power limit, curva de fã, pra tu salvar o teu perfil, basta tu clicar nesse disquete aqui. Aqui no meu caso ele não tá selecionável porque eu já tenho um perfil, vou abrir o cadeado. Tu clica nesse disquete depois de ter mexido em tudo, seleciona o perfil, trava o cadeado e clica nesse botão pra ele iniciar com o Windows, beleza? Fechou, pessoal. Na parte de interface é que a gente não tem muito mais o que tá explicando pra esse vídeo. Aqui essa última opção aqui, ele seria basicamente um gráfico de monitoramento. Uma coisa inclusa no programa que é super bacana. Por exemplo, ele tá mostrando aqui o clock até do meu processador. Ah, o consumo de energia dele e tudo mais, de RAM no computador, etc. Mas obviamente isso a gente vai ver mais detalhadamente dentro do nosso jogo ou aplicação, tá? Então pode tá fechando aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é vir aqui na engrenagenzinha, tá? Aqui na página inicial, vocês podem tá marcando as mesmas opções que eu marquei aqui, tá? Inclusive de iniciar com o Windows Z minimizado, tá? Caso tu queira mexer com o overclock, como eu citei anteriormente ali, tu tem que selecionar essas três últimas caixas aqui também. De desbloquear controle de tensão, movimento de tensão e tensão constante. Pra tu mexer com o overclock e undervolt. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa primeira aba aqui seria em ventoinha. Aqui ele vai tá desmarcado assim, tá? Então tu habilita esse perfil de controle de ventoinha. Ele vai tá uma curva bem estranha aqui, chegando até uns 90 graus, se eu não me engano. Com vários pontinhos. Tu pode deletar a maioria deles e deixar só dois aqui que tu já consegue fazer uma curva legal. O que que acontece, tá? Isso aqui basicamente é o gráfico padrão. É só você interpretar ele. Quanto mais temperatura, maior a velocidade de ventoinha. Normal. Então aqui tu pode selecionar os pontos. Isso aqui depende muito da tua placa também. O que eu gosto de fazer pra minha placa. Ela é uma placa que em idle, ela chega ali perto dos 50 graus facilmente. Então eu sempre gosto de deixar a ventoinha rotando em 30%. A partir dos 30 graus. Pra mim não faz diferença. E daí eu evito que ela chegue aqui perto dos 50 graus sem fazer nada. Como vocês podem ver aqui, agora ela tá perto dos 37, 38 graus. Só com essa configuração aqui que eu fiz. E o ponto máximo nunca é bom tu deixar muito pra direita. Porque a placa ela pode esquentar muito. E essa temperatura ela se camufla. Porque essa não é a temperatura mais alta da tua placa. O hotspot é o que realmente importa. O teu hotspot ele vai tá na casa ali de 10 a 15 graus mais quente do que a temperatura da tua placa. Então se tu bota aqui a tua placa em 80, 90 graus. O teu hotspot vai tá passando de 100. Isso é muito perigoso pro desempenho da placa e também pra vida útil dela. Então eu gosto de deixar uma parada bem agressiva aqui. Cerca de 70, 75 graus aqui eu já coloco a placa pra rodar em 100% e é isso aí. A atualização da velocidade de ventoinha também é importante. Coloca em 5000 aqui tá? Dá um aplicar e dá um ok. Terceira aba então pessoal, monitoramento. É aqui que a gente vai colocar as informações pra aparecer lá na nossa tela dentro de jogo. A primeira coisa que a gente faz é diminuir esse intervalo de atualização de informações. Se eu não me engano ele vem em um segundo né? Coloca aqui 500 que já fica bem mais estável pra ti na tua tela, vai atualizar mais vezes. Então vamos lá pessoal, as informações que eu considero importante você estar marcando seria uso de CPU, temperatura de CPU, frequência, energia, uso de RAM, uso de GPU, temperatura, frequência, uso de VRAM e frequência de VRAM. Energia da GPU, aqui seria a taxa de quadros que seria o teu FPS tá? Taxa de quadros mínimo e o teu 0,1% low. Além disso também o tempo de quadro, seria o nosso frame time que aparece em gráfico. Como é que a gente faz pra tá configurando cada uma dessas opções? Você clica nesse certinho aqui né? Pra ela aparecer na tela, você seleciona a opção, vem aqui em exibir informações na tela e você pode renomear. É aqui que tu coloca como tu quer que apareça na tela. Pode simplesmente apagar o que tá default aqui e colocar o nome do teu processador. Aqui eu coloquei algumas informações além disso que é pra deixar customizado como eu vou mostrar pra vocês mais adiante. Então tu vai fazer isso aqui pra todas as opções. Vem aqui em temperatura, exibe informações na tela, renomeia sensor e coloca como tu quer que apareça. Eu coloco tempo aqui que fica mais fácil de perceber. Pode vir em energia, exibir informações, renomear sensor, coloca consumo. E a única coisa que vai ficar diferente aqui na nossa configuração é isso aqui pessoal, com relação ao tempo de quadros tá? Quando você seleciona o tempo de quadros aqui, ao invés da gente exibir informações como texto, a gente vem aqui e seleciona o gráfico tá? Tu pode colocar texto e gráfico também, mas eu prefiro só o gráfico. E é isso que vai fazer aparecer aquela cobrinha lá do frame time na nossa tela. Fechou então pessoal? Essas são as opções que eu utilizo no meu MS After Banner, mas tu pode utilizar obviamente bem menos, somente aquilo que tu queira. Pra fazer essas informações aparecerem na nossa tela, a gente vem aqui em informações e coloca uma tecla pra habilitar e desabilitar informações. No meu caso eu utilizo Page Up, que não uso em praticamente nenhum jogo. Depois disso a gente vem aqui em modo de benchmark e seleciona também uma tecla. No meu caso eu coloquei Page Down. Essa tecla aqui pessoal é a tecla que vai iniciar as medições de 1% Low, 0% Low e a varagem FPS que a gente selecionou anteriormente aqui em monitoramento lá dentro do nosso jogo. Fechou pessoal? Depois de feito tudo isso e mexido em todas as opções aqui em cima, basta a gente tá minimizando. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona o Riva, que ele também fica minimizado aqui sempre. O Riva pessoal, basicamente ele é o programa responsável por pegar as informações do sensor do MSI e jogar na nossa tela dentro do nosso jogo pra gente. E aqui dentro tu pode tá customizando algumas coisas também. Aqui em cima você sempre deixa pra ele iniciar com Windows também, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é vir aqui em Raster 3D e eu mudo a fonte. Eu coloco essa verdana aqui que eu acho um pouco mais fácil de ver do que a fonte default. Mas aqui tem milhares de fontes e tu pode escolher simplesmente a que mais te agrada. Além disso, esse On Screen Display Shadow aqui, que seria essa sombrinha que aparece atrás, é importante também porque a gente consegue visualizar bem melhor as informações que tão aparecendo no MSI AfterBanner. E caso a gente não queira ver, simplesmente apertar o botão que a gente selecionou lá pra desativar. E além disso, dá pra gente mexer aqui embaixo um pouquinho na margem. E isso vai aparecer na nossa tela. Eu coloco 20 e 20, pode colocar 10 e 10, tu que sabe, tá? É a margenzinha que vai ficar no canto da nossa tela. Fechou, pessoal? Feito isso, basta minimizar também. E eu vou entrar num jogo aqui no Steam pra mostrar pra vocês como isso funciona dentro de jogo. Depois de entrar no jogo, basta a gente apertar aquela tecla, no nosso caso aqui, o Page Up, que eu selecionei pra ativar as informações na tela. Essas informações, pessoal, não vão aparecer pra vocês dessa maneira aqui. Esse jeito foi o jeito que eu customizei. Obviamente, se tu não quiser, tu não precisa fazer isso. Eu já vou te mostrar como é que a gente faz isso. Depois de minimizar o jogo, pessoal, a gente volta aqui no MSI AfterBanner, vem na engrenagenzinha, vem em monitoramento. E o que a gente faz pra deixar daquele jeito ali, caso tu queira? Obviamente, tu pode pular essa parte. Aqui em uso do CPU, ao invés de colocar somente o nome do teu processador, tu coloca todo esse código. Esses códigos eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? Coloca esse código e substitui aqui o R75700X pelo nome do teu processador. Aqui em temperatura não precisa, frequência não precisa, não precisa. Aqui em uso da GPU, a mesma coisa. Tu coloca esse código aqui e substitui pelo nome da tua GPU. Temperatura não precisa, frequência. Aqui embaixo, em taxa de quadros do nosso FPS, a gente coloca esse código aqui, tá? E no tempo de quadros, a gente coloca esse comando aqui. Fechou, pessoal? Depois disso, a gente vem nesses três botõezinhos aqui, tá? E aqui a gente vai mexer em algumas coisas. Aqui em margem superior, que seria a primeira coisa que a gente pode mexer, dá um double click e coloca esse comando aqui, tá? Depois disso, aqui em texto, a gente coloca um barra N, em nome de sensores um barra T, desce bastante também. E aqui embaixo, a gente coloca esses números aqui, tá? Menos 13, menos 4, menos 2, 1 e 3. Fechou, pessoal? Feito isso, o seu MSFTBurner já vai estar exatamente igual ao meu dentro do jogo. Basta você dar um aplicar, obviamente, fechar e dar um OK. Minimize e volta pro jogo. Ali a gente tem todas as informações que a gente selecionou, temperatura, frequência, consumo, consumo de RAM, etc. Do nosso processador e também da nossa placa de vídeo. E aqui na parte de baixo, a gente vai ter o 1% low e o 0.1% low. E são esses parâmetros que importam pra ti. Esquece a média de FPS que tá aparecendo ali, 146 cravado. Essa linha de frame time lisa, ou seja, o teu 0.1% low estável, é o que mais importa pra te jogar. Se tu tiver 1.500 FPS e tu tiver 20 de 1% low, 10 de 0.1% low, a tua experiência vai estar horrível. Porque não é esse número fictício de média de FPS que vai te mostrar se o teu jogo tá rodando bem ou não. Pra medir esse 1% low e 0.1% low, a gente seleciona aquela tecla que a gente colocou lá em modo de benchmark. No meu caso, Page Down. Então basta eu clicar e ele já vai começar a fazer as medições ali, como vocês podem ver. Então aqui, ó, o jogo tá muito estável. Pro monitor de 144 com FPS rodando a 146 cravado, vocês conseguem perceber que o meu 1% low não é 146. Porém, como é um jogo muito simples, obviamente, nesse caso aqui, né, eu ainda sim tô tendo uma experiência tranquila com ele. Então eu posso mexer meu boneco, fazer qualquer coisa antes de jogo, que o 1% e 0.1% vai ficar cravadinho ali, não vai mexer tanto. Agora isso pra um Valorant, pra um CS, pra um Arzone, é muito diferente, pessoal. Principalmente na trocação de tiro, esse número desce demais. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, vocês conseguem perceber consumo aqui da nossa placa de vídeo, ele tá bem baixo? Como esse jogo é muito leve e eu travei o FPS em 144, ele simplesmente não precisa consumir mais do que isso e esquentar a placa pra fazer o jogo rodar bem essa taxa de quadros que eu escolhi. Eu vou mostrar pra vocês como que isso se comporta, por exemplo, se eu desativar o cap de FPS aqui, eu vou colocar off. Ó, vocês estão vendo ali, ó, que a placa já começou a esquentar, a porcentagem de uso dela já aumentou, o clock já foi pro máximo em 935 e 7 mil de clock, só que o consumo aumentou muito, praticamente quadriplicou o consumo da placa. Simplesmente porque eu desencapei o FPS. Eu vou apertar novamente o botão aqui pra gente medir as métricas de 1% low e vocês podem ver que ele fica muito mais alto do que tava anteriormente. Por quê? Porque o FPS tá mais alto. Por isso que em jogo competitivo, alta taxa de quadra ainda assim é importante. Não basta simplesmente tu capar o teu FPS, porque o teu 1% low vai ficar muito mais baixo do que a taxa de atualização no teu monitor, e vai fazer com que a tua experiência não seja tão legal. No meu caso aqui, utilizando um monitor 144 Hz, um 1% low de 300 FPS e um 0.1% low de 180, 170 FPS, é excelente pra jogar nesse monitor. Eu não vou se te engasgo em nenhum momento. Se eu capar novamente aqui o FPS em outro número, pra vocês verem, por exemplo, 240, e iniciar novamente as medições de 1% low, o número ele já deu uma baixada, mas ainda assim tá bem estável pra eu conseguir jogar no monitor de 144 Hz. O consumo já caiu praticamente pela metade, e o jogo tá muito bom aqui pra eu jogar. Então, basicamente, é assim que tu faz pra monitorar e ver o desempenho do teu hardware. É isso aqui que é um hardware bom, não é um hardware que tá batendo 1000 FPS com 1% low de 10, de 20. Isso é uma experiência horrorosa independente do hardware. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e eu tentei ser o mais breve possível pra te mostrar tudo que a gente tem de configuração dentro do MSI Afterbunner. Eu espero que ele realmente tenha sido útil pra te ajudar a tornar a tua experiência em game melhor. E igual eu te peço em todo vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, eu vou te pedir pra deixar um like aqui embaixo que isso me ajuda muito. E além disso, eu tenho a meta de alcançar os 10 mil inscritos aqui no canal. Eu queria que você fizesse parte disso. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários ou me manda um direct no Instagram que tá aí na descrição. Eu espero realmente que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.